Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, o Silvinho não resistiu a pressão da derrota para o Santos em casa, acabou superado pelo técnico Fábio Carilli e demitido na terceira rodada do Paulistão. Quem vem agora? Quem será o novo técnico? Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já já eu vou falar tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o aplicativo que eu uso e é o melhor aplicativo de futebol que existe. Só lá você encontra a Bundesliga, o campeonato alemão, ao vivo e de graça, na palma da sua mão, na tela do seu celular, do seu tablet, do seu computador, da sua Smart TV, onde você estiver sem pagar absolutamente nada. OneFootball também tem uma parceria global com outras nove ligas, você pode escolher o campeonato para assistir, além de todas as notícias do mercado da bola, da janela de transferências, do seu time do coração, então está esperando o quê? O link está aqui na descrição, você baixa gratuitamente, não custa nada e serve para qualquer celular. Olha, eu imaginava que a pressão seria grande nesse começo de estadual para o técnico Silvinho, não imaginava realmente, e o futebol nos surpreende a cada dia, que isso iria acontecer na terceira rodada, no terceiro jogo, na primeira derrota, no campeonato paulista, que o Silvinho iria perder o seu cargo. Até porque, até onde a gente sabia, havia uma convicção da diretoria na sua permanência. Se não fosse assim, o Silvinho teria sido demitido no final da temporada passada, ou não fazia nenhum sentido você ter convicção no trabalho dele e no terceiro jogo trocar o comando. Essa troca, essa demissão nesse momento, por mais necessária que seja, por mais correta até que seja, pela perspectiva que se tem para o Corinthians na temporada, ela foi no momento mais inoportuno possível, né? Porque você já teve uma pré-temporada, você já montou o elenco para o ano, você já fez as suas escolhas, você já teve o relacionamento, os planos traçados, e agora, agora, o Corinthians dá aquele passo atrás e recomeça 2022. Quer dizer, nem agora, né? A partir de agora, vai em busca de um novo técnico para recomeçar 2022. Obviamente, o Silvinho não caiu por conta do clássico, da derrota para o Santos, mas essa derrota, ela foi muito simbólica. Ela foi para um técnico que conhece muito bem cada pedaço do gramado da Neoquímica Arena, que é um cara que conhece muito bem o clube, o elenco de jogadores, que sabe muito bem como ganhar do Corinthians, como ganhou, que entende muito bem a importância de um clássico e os seus times sempre jogam muito bem clássico, que tem um elenco muito mais limitado, com muito mais restrições do que o próprio Corinthians, e que chegou na Neoquímica Arena e fez o seu time encaixar uma marcação e amarrar o time do Corinthians, fazendo com que o Silvinho não conseguisse sair desse calabouço, que ele não conseguisse sair do seu modelo tático em que ele é abraçado desde o começo e não consegue mudar, não consegue criar nada, não consegue ter um repertório maior. Tudo isso fez com que o Silvinho fosse demitido. Foi o peso dos nove meses, foi o peso de uma temporada passada que apesar da classificação para a fase de grupos da Libertadores sempre deixou uma pulga atrás da orelha, uma incógnita, uma dúvida na cabeça do torcedor e para muitos nem dúvida, uma rejeição absoluta a ponto do cara começar o estadual já pressionado. A gente sabia, ele só tinha uma saída. Eu falei isso para vocês, era vencer o Paulista. Se ele não vencesse o Paulista, ele não começava o Brasileiro. Eu não achei que isso fosse acontecer tão cedo, mas realmente chamou a atenção. Ele foi vaiado antes do apito inicial, no alto-falante, quando o seu nome foi cantado no alto-falante do estádio. Quando terminou o jogo, aliás, durante o jogo ele já foi xingado pela torcida, vaiado pela torcida e termina o jogo ele foi vaiado, xingado, ofendido. Gente, o Silvinho não tinha mais tranquilidade para trabalhar. Protestos anunciados, a organizada já estava prevendo um protesto no sábado no CT para tirar o Silvinho. A pressão era muito grande, mas assim, numa proporção muito grande. Então, não restou outra coisa para o Duílio, a não ser anunciar a demissão no que ele diz como uma mudança de rota. Não sei o que significa isso, se é só meramente a mudança no comando técnico ou se tem aí, sei lá, uma possibilidade de um estrangeiro, uma possibilidade de um técnico mais experiente. Porque a verdade é que o Corinthians, quando contrata o Silvinho, contrata depois das negativas de Renato Gaúcho e Diego Aguirre, e no meio de uma temporada em que não tinha tantas opções, em que descobre o Silvinho, que estava na Europa estudando, tinha uma passagem pelo Lyon, já foi auxiliar do Tite na seleção, no próprio Corinthians, é identificado e tudo mais, e dá uma chance para esse novo técnico poder começar um trabalho com um elenco extremamente limitado, com muitas dificuldades, com jovens da base, inclusive, sendo fritados alguns naquele momento, e um time muito, enfim, com muitas restrições. Só que o que acontece? O Corinthians muda completamente, traz jogadores em nível de titularidade, meio time, muda completamente o patamar da equipe, faz com que a equipe tenha uma exigência muito maior, já natural, pelo tamanho do clube, pela torcida, mas pelo também time que coloca em campo, aí, meu amigo, só que 2021 o Corinthians não disputava nada, era só o brasileiro, e não ia ganhar o brasileiro, porque justamente os reforços chegam no segundo turno, em que Palmeiras, Galo e Flamengo já estão ponteando o campeonato, você não tem mais tempo de conquistá-los, até porque eles têm elencos muito mais fortalecidos, enfim, era muito mais difícil vencer, então ninguém esperava que o Corinthians fosse ser campeão brasileiro, que era a única competição naquele momento que o Corinthians disputava, então classificar para a fase de grupos era o objetivo, e ele foi alcançado, com alguns percalços, com jogos fora de casa muito ruins, com bons jogos em casa com a volta da torcida, mas fora de casa atuações lamentáveis, com uma dificuldade de repertório do treinador, com atuações não convincentes, aquela coisa toda em que sempre se esperavam algo mais, mas como você teve um funcionário, que entregou aquilo que o dono da empresa quis, ele foi lá e disse, você quer classificar para a fase de grupos da Libertadores, está aqui, classifiquei, o Duílio não tinha um motivo para demiti-lo, não tinha, e o meu grande argumento com muitos torcedores que discutiam comigo, pô, o Silvio tem que sair, não sei o que, no meio do campeonato eu falava assim, gente, faltando 10 rodadas, faltando 5 jogos, não vale a pena, você vai trazer quem agora, daqui a pouco você corre o risco de não classificar e tudo mais, deixa, até onde a gente sabia, ele tinha uma boa relação com o elenco e com a diretoria, e isso normalmente derruba técnico, além dos resultados, claro, mas isso também segura técnico, e como havia uma confiança no trabalho dele, e não havia muitas possibilidades de mercado para você trazer um técnico para substituí-lo, o mais correto era você pelo menos deixá-lo até o final do ano, e ao final do ano avaliar o trabalho dele, o Duílio ficou sem saber o que fazer, sem poder demitir um cara que entregou para ele aquilo que ele podia, e que era exatamente aquilo que o clube precisava, só que aí começa o Paulistão, e no terceiro jogo, tchau, porque aí ele teve um motivo, ele teve uma derrota, num clássico, para um rival, em casa, comandado por um técnico ídolo, que a torcida muitas vezes pede, e o técnico foi amplamente xingado no jogo, aí o Duílio não tinha o que fazer, e tinha um motivo, tinha um motivo, talvez pensando que ainda haja tempo, para preparar esse time para a Libertadores, trazendo um técnico mais experiente, mais rodado, para comandar esses caras, porque realmente o time se fortaleceu, e precisa obviamente, mexer, mudar, porque, falando do jogo, o cara ele marcou, de uma forma alta, desde o começo do jogo, obrigando o Gil e o João Vítor, a dar chutão o tempo inteiro, e nos primeiros 15 minutos, o Corinthians não tocou na bola, quando o Corinthians volta para o jogo, depois dessa marcação encaixada do Santos, em que o Carilli escalou, jogadores muito velozes, abandonou o sistema de três zagueiros, botou alas muito rápidos, como o Felipe Jonathan e o Madson, o Madson é muitas vezes um ponteiro, colocou lá na frente, esse Marcos Leonardo, que é um baita jogador, apesar dos 18 anos, Lucas Braga, Ângelo, correria, correria, e velocidade, no meio campo o Zanocelo, muita velocidade, muita intensidade, e dessa forma, o Santos marcou muito bem, o Corinthians no começo do jogo, só que aí, o Corinthians tem jogadores diferenciados, o Renato Augusto sai do lado esquerdo, do tripé que ele estava formando, com o Duque Herózio e o Juliano, e vai para o lado direito, e ali ele começa a construir jogadas, com o Fagner, por exemplo, que finalmente começou a passar, do meio campo em 2022, agora, talvez com o novo técnico, isso não aconteça, como acontecia com o Silvinho, no ano passado, do Fagner, não passar do meio campo, por ele ter essa mania, da linha de quatro, de ter uma disciplina, defensiva maior, e não priorizar, um dos seus melhores jogadores, e o melhor lateral direito do Brasil, que é o Fagner, há muito tempo, o Fagner começou, desde o começo da temporada, a fazer jogadas, arrancadas e tudo mais, lembrando o velho Fagner, bacana esse jogador, que o Corinthians contratou agora, esse Fagner, acho que tem futuro, o Fagner, de 2022, está lembrando o Fagner, que a gente sempre conheceu, aí ele obriga o João Paulo, a fazer uma defesaça, numa jogada do Renato Augusto, o Renato Augusto, na entrada da área, dá um chute maravilhoso, a bola bate no explode, no travessão, e foram as chegadas do Corinthians, quando o Renato resolve, resolve comandar o time, do tipo assim, vamos lá, o Roger Guedes, troca com o Mantua, da referência, para a ponta, o Mantua vai para a ponta, e o Roger vai para a camisa 9, mesmo como é a dele, e não consegue jogar, e aí eu falei para vocês aqui, que do jeito que o Silvinho jogava, já há muito tempo, o Jô estava fazendo falta, e não é que estava mesmo, por quê? Porque do jeito que o Silvinho joga, ele só joga desse jeito, dependendo de um centroavante, é óbvio que um cara característico, 9 centroavante, ele vai conseguir atrair os zagueiros, a marcação, vai fazer o pivô, vai abrir espaços, e vai fazer aquilo que ele sabe fazer, e fez a vida inteira, o Jô tem ali na pequena área, ou na grande área, o seu habitat, ali ele conhece cada palmo do gramado, ali quando a bola sobra para ele, ele resolve, ele tem dificuldade de mobilidade, ele não entrega tanto em alguns jogos, mas fazer o que ele fez, é óbvio que ele iria conseguir, de acordo com o modelo de jogo, que o Corinthians tem, não demorou muito, quando ele entrou no segundo tempo, no lugar do Mantuan, ele já fez um gol, por quê? Porque ele fazendo a parede, fazendo o pivô, a bola sobrou, o Juliano pisando na área, pronto, ele é da função, o Mantuan não joga de costas, o Roger Guedes também não, eles se movimentam muito, e eles ficam atrapalhados e bagunçados ali, não conseguem entregar o que o Jô entrega, porque ele é da característica, o Corinthians então precisa de um novo 9, no caso se o Silvinho tivesse permanecido, com certeza, agora eu não sei, porque agora a gente vai ter que ver de que forma esse novo técnico vai trabalhar, ele usa um centroavante, ele vai precisar de um camisa 9, ele vai saber jogar melhor com o William e o Roger Guedes, ele vai fazer um sistema de 3-5-2, ele vai de 3 zagueiros e tudo mais, para botar todo mundo em campo, ele vai privilegiar o Paulinho, que demorou para entrar, aí o Silvinho demora para colocar o Paulinho, coloca primeiro o Mosquito e não o Paulinho, retrai um pouco o Renato Augusto, e o modelo tático já se perde no segundo tempo, e aí o Santos começa a perceber isso, e tem duas falhas individuais do João Vitor, uma em que ele tomou um drible desconcertante do Marcos Leonardo, que toma a frente de dois outros defensores e faz o gol, e depois sofrendo um pênalti atrapalhado, estabanado do João Vitor, que muita gente pode ter discutido, mas para mim foi claro, ele se joga no corpo do Marcos Leonardo, comete a penalidade, e acho que a gente nem tem que discutir o pênalti, algum hábito poderia não ter marcado, mas para mim foi, e o João Vitor realmente acabou prejudicando o time ali individualmente, mas um reflexo coletivo, um reflexo de um time que estava desencaixado, que não conseguiu ter organização suficiente, que não conseguiu agredir mais o goleiro João Paulo, por outro lado o Santos foi maduro o suficiente, para sair atrás do placar no segundo tempo, e ainda buscar a virada, marcando o alto desde o começo do jogo, e depois ainda equilibrando as ações, sendo que ainda poderia ter feito um terceiro gol no finalzinho do jogo, então todo esse cenário fez com que a torcida começasse a avaiar o Silvinho durante o jogo, e aí no final do jogo foi aquele show de horror, eu não sei o que aconteceu, a gente vai tentar descobrir, mas talvez, talvez, o Silvinho mesmo tenha chegado para o Duílio e dito, cara, não tenho mais condições, porque ele não teria mais clima ou tranquilidade para trabalhar, eu lamento realmente que essa decisão não tenha sido tomada no final da temporada, pois haveria tempo hábil para você montar um planejamento melhor, com um novo treinador começando uma temporada do que agora, de uma forma diferente, mais difícil, mais complicado, muitos técnicos já estão empregados, a maioria inclusive, e a temporada já começou, já começou, então a decisão não foi no melhor momento, realmente não, apesar de necessária, pelo que a situação se tornou, e acho que o Silvinho tem muito para aprender, e esse era o ônus, ele estava aprendendo sendo técnico do Corinthians, e o Corinthians não tem tempo para isso, para ter um técnico aprendiz, não tem tempo, tinha talvez o ano passado, quando como eu disse, não disputava nada, e aí precisava chegar na Libertadores, chegou porque a qualidade do seu elenco era para tal, agora não, agora o Corinthians precisa me dar títulos, precisa almejar coisas muito maiores, e precisa obviamente de um técnico com mais repertório, com mais versatilidade, que seja mais arrojado, arrojado, que consiga entender, fazer melhores leituras durante a partida, enfim, um técnico mais evoluído dentro da profissão, e o Silvinho vai seguir a sua vida, eu tenho certeza que vai ter sucesso, porque é um cara que estuda, é um cara que se esforça, mas infelizmente não estava conseguindo mais, extrair alguma coisa do time diferente, não estava conseguindo, ele realmente não estava, não sei se era, eu duvido que seja uma convicção dele, não, eu não quero, vou jogar só desse jeito, eu acho que ele não conseguia, eu acho que ele não abria a cabeça dele, para jogar em outro sistema, e aí ia para as coletivas, irritado, rebatia jornalista, dizendo que o time era ofensivo, dizendo que, não, eu tenho repertórios, não, 4141 é número de telefone, não Silvinho, não, era um modelo tático inicial, e que, enfim, precisava ser modificado, dependendo da necessidade do jogo, e ele não soube fazer isso, então, acabou sendo demitido do Corinthians, e agora, é óbvio que isso é assunto para outro vídeo, vou trazer mais desdobramentos na sequência, mas, os nomes mais cotados aqui, pelo que eu vi de vocês, Jorge Jesus, ou Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, já disse não ao Corinthians, naquele momento, em que o time era muito mais limitado, ele estava esperando pelo Flamengo, ele recente ia sair do Grêmio, ele tinha recebido uma proposta do Santos, e não quis também, e também não quis o Corinthians, será que agora, eu acho que agora ele custa menos, inclusive, porque ele saiu embaixo do Flamengo, aquela coisa toda, eu acho que, poderia ser uma possibilidade, no caso do Jorge Jesus, que já foi oferecido em outro momento, ele custa muito, ele é um cara chato, ele traz 8, 9 pessoas, ele pede reforço, aquela coisa toda, vale a pena investir? Eu acho um grande treinador, apesar de toda a chatice dele, é óbvio que é um grande treinador, tem o Hernan Crespo, que está aqui em São Paulo, até onde a gente sabe, pelo menos tem residência aqui, tem residência em Buenos Aires também, saiu no São Paulo, conhece o futebol brasileiro, Jorge São Paulo, ele está lá no Olimpíaco de Marsella, enfim, agora a gente vai começar a especular todos os nomes, mas vamos trabalhar com 3 coisas que eu falei na live, necessidade, desejo e viabilidade, então a gente tem que entender o que é possível, e o que o Corinthians quer, e o que o Corinthians precisa, tudo isso para tentar definir o nome do novo técnico, surgiram aí vocês, quero ouvir vocês, quem o Corinthians pode trazer, nem adianta falar em nomes fictícios, vamos falar em nomes reais, que sejam possíveis para treinar o Corinthians, valeu pela presença em mais um vídeo aqui, inscreva-se no canal, é importante para a gente, e até a próxima, tchau!